Uma venda de skin de CS aconteceu durante os últimos dias, que eu achei bem interessante. Envolve Titans Holográficos de Cato 2014, que é basicamente o item colecionável aí mais lendário do Counter-Strike no momento, tá? E obviamente que o adesivo mais caro de CS2 de todos, custando hoje acima de 80 mil dólares. A última venda do Titan Holográfico pública foi exatamente 80 mil dólares, por isso essa precificação dele, mas a próxima venda pode ser por ainda mais. E vendas de skins com 4 Titans podem ser muito raras, porque elas literalmente estão em extinção, existem pouquíssimas. Se skins com 1 ou 2 Titans já são muito raras, então imagina, skins tem 4 Titans aplicados. E bom, pra dar um número exato pra vocês, no mundo hoje existem 131 skins que receberam 4 Titans Holográficos, tá? Então assim, algumas inclusive podem estar banidas em contas aí que estão em trade lock, mas basicamente é um craft muito, muito, muito raro. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que a maioria desses 130 crafts aconteceram em 2014, quando o sticker valia muito pouco, então a maioria desses crafts é em skins daquele ano, né? Skins mais antigas do CS. Portanto, a gente tem algumas combinações muito boas que foram criadas ao longo do tempo, como por exemplo, a K-Vulkan com os Titans. Mas a gente tem também alguns crafts não tão belos que foram feitos, digamos assim, como por exemplo, os 4 Titans em AK Blue Laminate. Bom, mas a história é o seguinte, eu descobri nessa semana que uma AK tinha sido listada no Marketplace da China, tá? O Buff163, que muita gente inclusive me pergunta bastante desse site, né? Eu sempre falo dele. Eu particularmente uso esse que é o Buff chinês, tá? Que é o buff.163.com E você pode acessar ou pelo PC aqui, né? E vir em Market, ou você pode acessar pelo aplicativo do celular. Aqui acontecem não apenas vendas de skins baratinhas, né? Mas também skins muito caras que podem ser listadas e comercializadas aqui nesse site chinês, tá? E bom, foi exatamente isso que aconteceu alguns dias atrás, tá? Um item muito caro foi listado no Buff163, um item que não se vê todos os dias. É uma Akabulu Gentier 1 com 4 Titans holográficos. E bom, antes da gente prosseguir, eu só quero voltar aqui no valor do Titan holográfico, que é 80 mil dólares cada um. Então, teoricamente, se alguém quisesse criar uma nova skin aí, uma outra AK Casey Harden com 4 Titans holográficos nos dias de hoje, isso daria um gasto total de 320 mil dólares, né? Se alguém quisesse craftar hoje qualquer nova skin, teria que gastar 320 mil dólares em stickers. E foi o que fez, basicamente, o colecionador chinês que craftou essa M4-1S com 4 Titans. O último craft com Titans feito aí no CS. E, pois bem, essa AK que foi listada aí no Buff163 por 950 mil yuan, que dá aproximadamente 130 mil dólares, foi vendida logo depois de ser anunciada e foi, inclusive, pelo preço que estava listada, tá? 133 mil dólares foi o preço aí da venda dessa AK, que apareceu da noite pro dia, literalmente, galera. Inclusive, me deram um tag lá no Twitter a respeito aí da venda dessa skin, agradeço quem me marcou. E, ó, agora eu vim falar sobre ela. Olha só essa skin vendida essa semana, tá? Uma AK 670 com 4 Titans holográficos. O que é o Pattern 670? É, basicamente, o segundo melhor pattern, tá? Das AKs Blue Gems. Não tem um overpay tão grande igual o Pattern 661, mas, mesmo assim, é uma skin muito linda, tá? Infelizmente, a parte de trás aqui da AK tem uma grande parte dourada, né? Não é 100% azul, o que faria esse craft ficar mais sensacional ainda. Mas, assim, eu lembro que eu acho que essa skin já vendeu no passado, se eu não me engano. E, ó, na realidade, eu tava inspecionando a versão errada dela dentro do CS. Na verdade, a que acabou de vender é a StatTrack. Isso acrescenta um pouco de valor, tá? No mundo aí das skins Hightech, Crafts e Titans. Se tem StatTrack, acaba valendo mais. Acaba segurando, na teoria, mais a porcentagem aí dos stickers. Mas vamos falar, então, por que que vendeu apenas por 130 mil dólares, sendo que esses quatro Titans colados aqui nessa skin juntos, né, soltos, valeriam 320 mil dólares. E, ó, na verdade, eu vou falar, então, eu vou falar, então, eu vou falar, então, eu vou falar, então. E, bom, eu particularmente acho que isso daqui foi um caso bem isolado de um colecionador chinês querendo vender rapidamente uma skin do inventário dele ali, porque precisava de uma certa quantia de dinheiro para fazer algo, talvez para comprar uma nova skin para o inventário dele. Posso até parecer estranho falando que 130 mil dólares por essa skin é pouco, mas é que, na realidade, poderia ter sido vendida por muito mais essa skin aqui, tá, galera? A gente tá falando de uma Cablo Gen, que é muito rara, por ser também StatTrack, né, então, 670. Com esse bônus de ser StatTrack, que é 10 vezes mais raro, só a skin sem os Titans já custaria bastante grana. Essa cara aqui, sem os adesivos, poderia custar até uns 20 mil dólares, eu diria, tá? E, aqui, a gente tem 4 Titans, então, estaria dando, no mínimo, aí, 100 mil dólares de overpay por causa desses 4 Titans. E, bom, a porcentagem do preço do adesivo nessa skin aqui tá perto, aí, de 35%, o que não é tão baixo, Mas, eu esperava que um Craft Bom, assim, com 4 Titans e uma Cablo Gen, StatTrack com Float Bom, pegasse pelo menos uns 50% do preço do adesivo, tá? E, aí, seria um valor final, a gente estaria olhando, aí, perto de 180 mil dólares essa skin. Eu acho que, se o vendedor tivesse um pouco de paciência e tivesse listado, aí, esse preço que eu tô falando aí, de 180 mil dólares, exclusivamente, ele teria conseguido vender, tá? O preço lá do anúncio, na verdade, era 950 mil renminbi, né? Tava na moeda da China, então, se ele tivesse colocado, ali, por exemplo, 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 250 mil renminbi, que daria perto, aí, de 1 milhão de reais, eu acho que ele conseguiria vender essa skin, talvez, em questão, ali, de alguns dias ou semanas. Porque a gente tá, realmente, falando de um Craft Ultra High Tier, um Craft Change Game, um Macabulo Gen, lindíssimo, com 4 Titans holográficos. Galera, em questão, aí, de Crafts em AKs Crazy Hardened, né? Esse daqui seria o segundo melhor Craft possível, só perdendo mesmo, pra um Craft feito em uma AK661, que é o que a gente tá segurando aqui nas mãos agora. E eu diria que, meio que, combina um pouco mais na 661, por ter essa parte de trás, exatamente, azul, né? Por completo. E só pra vocês terem uma noção de leves, assim, e tal, tá? Uma AK661 também em Stash Track, tá? Com condições bem parecidas com aquela 670. Porém, essa daqui seria em Minimal Wear, tá? Porque é uma que vendeu recentemente. Ela vendeu por 400 mil dólares, vendeu por um pouco mais, só que a gente não tem o preço correto. E essa skin aqui, sem adesivos, custaria cerca de 100 mil dólares. Então, a gente tem aí, tipo, 90% de sticker price embutido nessa arma. É um Craft muito lindo, não me levem a mal. Realmente, é muito insano por ser. A661, né? A Scar Pattern. Mas daí, pra isso daqui ter pego apenas 35% do preço do sticker, eu acho que talvez ficou barato pro comprador dessa AK aqui, mano. Na moral, muito lindo esse Craft. Muito irado mesmo, tá? Gostei demais dele aqui dentro do CS, velho, olhando. Eu já tinha visto no passado uma vez, eu acho que essa skin já tava à venda. Porque eu lembro que já me ofereceram exatamente uma 670 com 4 Titans holográficos. Mas aqui, na data base, tem duas registradas, tá? Então, talvez fosse a outra, ou talvez não fosse uma 670. Talvez fosse um outro Pattern de AK-47, tá? Só que assim, podem dar uma olhada aqui. A predominância realmente é no Pattern 661. Foi o Pattern que rapidamente as pessoas da comunidade se tocaram, que era o melhor entre as AKs, né? E bom, vamos ver agora no inventário do comprador dessa AK aqui. Ele pagou 650 mil reais, mais ou menos, né? Convertendo aí pra nossa moeda. Mas eu acho que essa skin vale de boa, perto aí de 900 mil a 1 milhão de reais. E ó, ele veio parar aqui no inventário de um colecionador, que aparentemente, pra comemorar essa compra, já comprou mais três skins aqui logo depois. Que é uma Karambit Crimson Kimono Max Head, pra começar. 458 era o Pattern da minha, se eu não me engano, cara. Pode ser que já foi minha essa luva um dia, 0.12 era a minha também. Logo antes da Karambit Crimson Kimono, eu tinha essa USP Stainless. Tem um Titan holográfico, um LDL-C holográfico e dois LDL-C paper. E antes disso, ele é o dono de uma Karambit 387. Essa daqui que é a 0.40, famosíssima 0.40, tá? Eu já dei uma pesquisada boa sobre essa Karambit. Ela é duplicada, tá? Ela não é única no mundo. Ela foi duplicada duas vezes, essa Karambit 387, com o Float 0.40, tá? Então existem três por aí circulando no mundo. Eu já dei uma pesquisada boa, às vezes eu me confundo e tal, checo de novo. Mas ó, ela é muito linda, velho. Dentro do jogo parece muito a minha. E obviamente que ela vende por um pouco menos, né? Uma dessa vendeu ano passado aí por 100, 110 mil dólares. E hoje em dia vende, mas é bem privada. A gente não fica sabendo os números, né? Só os chineses mesmo. Mas podemos supor aqui que o dono dessa K670 com quatro Titans acaba de comprar essa 387. E ele tá fazendo esse kit aqui dentro do CS, cara. Cê tá doido, mano. Cê tá doido. Kit sensacional. Uma 670 com quatro Titans. Só podia ficar melhor se fosse uma 661. E uma 387 que... Difícil ficar melhor que isso, né? O pior é que eu nem queria ver tudo do inventário desse colecionador. Eu queria deixar um gostinho aqui pro futuro. Mas ó, essa primeira página tem ainda. Karambit Emerald. Uma AK Vulcan com os adesivos holográficos da Cloud9. E ó, a AK, né? Com os Titans tá irada. Mas um bom gosto aqui também nessa AK Vulcan. Sempre que eu olho esse craft, eu gosto. Não sei porquê. Chega um pouco a minha atenção. Eu teria na moral, velho. Olha isso esse sticker. Que louco. Efeito holográfico. Combinando ali com a Vulcan. Massa demais, mano. Continuando nesse inventário. Tem uma Talon 899 com float 0.41. Ou seja, o dono aí desse inventário, né? O colecionador pode usar de um lado essa linda. Karambit. E do outro lado, essa Talon, mano. Nada mal esse kit aí. Enjoado, enjoado. Achei o desgaste da Talon um pouquinho alto. Mas mesmo assim, ela é bem bonita em game. E bom, esse colecionador tem também uma M9601. Pattern top 1 do mundo. Ele tem uma Noma de Blue Gem também aqui. 681. Um dos melhores Patterns. Bem azulzinha. Resumindo, galera. O dono aí dessas facas Blue Gems. Já estava ligado de todo esse mercado de skins Blue Gems. E snipou a AK670 com os Titans. Inclusive, essa Noma dele aqui é muito massa, hein? No inventário dele já tinha também essa M4A4 X-Ray. Com 4LDLC holográfico de K3014. Um ticket de 30 mil dólares cada um. E ele já tinha antes também uma AK Fire Serpent. Que tinha 3 Titan Paper e 1 Titan holográfico na madeira. Então, pensando em tudo isso. O que eu acho que aconteceu é que esse colecionador chinês realmente já tinha um conhecimento aí de skins Blue Gems. E viu essa AK aqui sendo vendida aparentemente às pressas. Por um preço que parecia barato pelo Craft. É o que a gente viu. Pelo menos a porcentagem do sticker está baixa. E eu realmente achei que foi um negócio da China, mano. Só tem duas AK Case Hard 670 com 4 Titans holográficos. A AK foi vendida essa daqui 0.32, né? Em fio de Tested. Eu diria que se fosse a 661 valeria quase que o dobro, eu acho. Ou mais. Então, assim, só pelo banner talvez não valeu tanto. Mais uma skin muito linda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.